A autoridade do município dele, o vendedor de Sira e o Mercado Fogo, Manleuana, atuda da Rássica Eletricidade. Diretor, Operação Guarra, gestão do Mercado Município dele, Arthur Henrique Arteten. A autoridade do município dele, a responsabilidade é uma coordena, o técnico de eletricidade Timor-Leste, atua a ir em eletricidade onde instala a eletricidade do Mercado Fogo, mas também o vendedor de Sira e o Barraca, o vendedor de Sira e a responsabilidade. Arthur Henrique, atua a questão, onde responde para a declaração do vendedor Sira e o Mercado Fogo, Manleuana, quando a eletricidade e o Mercado Fogo refere a lei. mas sugest Lopez сбora o governo Fogo, способivamente, os vendedores que vendedores ibanau no Barraca, sabemos o que apoiou. De acordo com um gazon cooking por exemplo, o governo Andrews, Senhor por exemplo, que coordena o setor e o setor da ele, acabou que desculpar a instalação em conta o lima do funcionário para o espaço doприcimento. Agora, ainda vai ligar a ligação para a privada, ainda vai fazer o trabalho de agressão social, nem a questão privada se reunir. Então, vamos fazer o negócio, se a cara dá a agressão para se reunir. Se não for, se tem que responsabilizar. Cada um governo de Rússia ministrou o assunto desenvolvimento da habitação urbana, aloca um orçamento onde reconstruiu facilidade público e a marcar do fundo mandleuana. Abraão Amaral, GMN.